Ah, peraí, pode vir Roberto Consegue trovar ele? Consegue Pode, pode, pode Pode coisar Joga o corpo, vai jogando o corpo pra trás Não precisa afastar o corpo não da pele Isso, vai dobrando o joelho A tua ideia é pegar a corda com os dois pés Isso, é isso daí Só pegar a corda, é, só isso Isso, cruza os pés agora Aê Aê, garoto Caraca, que louco Se eu soltar o tramão, cai ou não? Não Trava bem aí, porra Se der o tanquinho, eu vou me cagar de medo Ai, gente, tá pra pegar agora Caraca, esse daqui Um milhão de likes Pra voltar é só soltar o pé lá que teu corpo volta natural Isso, só cuidado o pé ali, ó Como é que tá pela minha corda Segura a tua corda na lateral de novo Espera aí, deixa o sangue voltar na cabeça Não, sem empresta